Legendas por TIAGO ANDERSON A brincadeira A brincadeira da gente é assim É 100 anos na minha casa Vem lá do Da aldeia, do Paraty Vem do Paraty A parte mais preta é mais alta E é um pouco de brilhada dos nossos avós Essa brincadeira não é para que eu lide a pública Que programa Esses programas que fazem para a educação de 4 anos 8 anos não É 100 anos É o maracatu que tem 200 É o frego que tem 100 Esse brinquedo aqui é secular E isso é sustentado por Proxé Apesar da maledolência E eu digo assim Cadê? Cadê? Pode fazer Aí eu vou dizer assim Vem cá lá que conto é esse É um pouco de um bigada Vem cá lá que conto é esse É um pouco de um bigada 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 Aplausos É o terreiro da Brigada, e manda é pedir o chum, vem trazendo essa selvada, diga lá que povo é ele, é o povo de brigada, diga lá que povo é ele, é o povo de brigada. No terreiro da Brigada, tem a escola e a preta, a preta vem chegando, o samba vem raiando, a um lugar da plateia, a junta é uma força grande, diga lá que povo é ele, é o povo de brigada, diga lá que povo é ele, é o povo de brigada. É o povo de brigada, diga lá que povo é ele, é o povo de brigada. A gente faz uma selvada em um povo, há 20 anos, com lá no Maranú, e é essa energia que eu soube, é essa energia que eu soube, é a cabela linda, de mostrar. Ela é gente que eu não me fala, é o povo de brigada, é o povo de brigada, mas é o povo de brigada, pois é a galera que eu não me lembro de alguma aula. Nesse sistema eu não quero inventar a nossa alma, eu quero chuteca a nossa alma. E a gente precisa inventar a nossa alma. Porque a gente deixa o pé, ela tá sentindo. Acho que já é tudo irmão emocional. É o único lugar. Vem cá lá me correr, tá um pouco de obrigada. Vem cá lá me correr, tá um pouco de obrigada. Vem cá, vem cá lá me correr, tá um pouco de obrigada. Vem cá lá me correr, tá um pouco de obrigada. Cadê muda? Cadê muda? Música Eu não caso mais 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 Eu não caso mais